Quando eu chego eu pego minha barra Deixo o meu dia flá no alto Vou ela chefe, costem off-white 1mm, deixo duas com meu slime Tamo de PM, MW no seu bairro Queimo um rachis, divido o abaixado Oh, cãs me fuessam do meu lado Ela se fascina e gostar do meu gingado E nao não ensina slam chaff contra o placo Ela gosta quando eu jogo nota Nem se incomoda, essa mina é mimada Trap lifestyle de bandida Bandida faz dinheiro, nisso ela é apaixonada E é apaixonado nessa rapa Vou deixar no mina uma marca do litá Vou deixar essa mina bem no máximo 4 refs nos jeans, tipo fecha o filme Every first one all white Classic com mó creme Pérola Popeye Sempre sem mano mó bem Yeah, yeah bad bad bitch Fake em meu size Pepepe sah facado tutti vivi S no pescoço Fico tan fruk Thu no gatilho vamo meu fumo num trago dois giro Diz que eu dei fumo Nem r spotlight, nem viro Então ligado né Grazie sub indo Galani prá Obrigado.